Bora conversar, entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Nós sempre ouvimos histórias de pessoas que foram tentar a sorte lá em São Paulo, na Eldorado. Antigamente eu me lembro que saía ônibus lá do interior, aí as pessoas desejando boa sorte, vai vencer lá no São Paulo. Com o nosso entrevistado de hoje aconteceu o oposto, foi o contrário. O Edgar Cegantini Júnior encontrou em Fortaleza o seu destino e viu deslanchar o faro de empreendedor. Chegou por aqui há pouco mais de 20 anos, passou a investir no setor de sorvetes. Hoje é proprietário da Sorvetes Frost, uma das principais empresas do Nordeste. Além disso, ele comanda o sindicato que reúne os grandes empresários do setor. Vamos saber tudo dessa trajetória, conversando. Edgar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Anonato, Buquerque, bom dia, Yuri Costa e a todos os ouvintes aqui da Jangadeiro, 31.7. Muito obrigado pela sua presença. Você pode participar também pelo 981543814. Fazendo perguntas pelo chat do YouTube ou pelo... no YouTube também, que era isso que eu ia dizer. Edgar, você é o primeiro caso de uma pessoa que entrou numa fria e se deu bem, né? Com certeza. O sorvete mudou a vida da nossa família, né? E assim, a experiência de oportunidade de estar no Nordeste, um lugar que eu amo muito. É, agora, todo mundo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, reclamando da alta temperatura. Claro. Esse calor é algo ótimo para a empresa sua, não é verdade? Com certeza. O verão está muito quente, né? E aumenta o consumo de sorvete. E aqui a gente trabalha mais e também fatura mais, né? Então, assim que, levando essa delícia gelada a todos os tearenses nordestinos aqui do Nordeste. Você chegou aqui vindo de São Paulo. Ah, deixa eu aproveitar e perguntar como é que foi a sua vida em São Paulo? O que é que você fazia até iniciar aqui como empreendedor dos sorvetes? Eu estou formado em engenharia elétrica, né? E no segundo ano de engenharia elétrica, eu abri uma sorveteria. E aí, na época, eu comecei a vender sorvete para pagar a faculdade. E quando eu me formei, em 93, já fazia quatro anos que eu estava com a sorveteria. E já tinha duas sorveterias na época. E comecei, assim, a continuar com sorvete. Eu não consegui emprego, dinheiro elétrico. E comecei ainda, continuei com sorvete. E o sorvete foi crescendo, né? E cada ano a gente crescia mais. Mas chegava um momento em que o inverno em São Paulo atrapalhava os nossos planos, né? Caía muito a venda de sorvete e isso nos colocava em dificuldade. E nesses momentos de inverno, eu inventava alguma coisa para fazer. Então, em alguns momentos eu vendia ebalife. Outros momentos, outro inverno, eu comecei a vender alarme. No outro inverno, eu abri loja de 99. No outro inverno, eu vendia, eu abri loja de 1 real. E, assim, sempre na expectativa de fugir desse inverno, né? E eu tive a oportunidade, em 2002, de ter uma sociedade aqui no estado do Ceará, um conhecido meu. E aí, vim para o Ceará para um lugar quente, né? Assim, ó, não vou sofrer mais de inverno. Você fugiu do inverno porque era frio e veio para um lugar quente para trabalhar com frios. Curioso isso, não é? A oportunidade de vir à Fortaleza já foi para exatamente começar um trabalho junto à sorvete, ou não? Sim, eu deixei a minha empresa em 2002 lá com a minha mãe, que era minha sócia, e me associei a uma empresa aqui em 2002. Em 2006, depois de três anos, eu vendi essa empresa à minha parte e comprei a Frost. Então, desde 2006, eu estou na direção da Frost. O nome Frost vem de onde? Quem foi você mesmo que utilizou? Foi você que deu essa titulação ao produto? Não, Frost tem que ficar a geada em inglês, né? E os antigos donos, né? Que tinham essa marca. Então, eu continuei com a marca Frost. Agora, como é que foi... Hoje em dia você expandiu seus negócios, as suas vendas, para todo o Nordeste ou para todo o país já? Nosso objetivo é o Nordeste. Então, nós já estamos aqui no Ceará, né? Temos uma filial aqui, a matriz em Maracanãú. A filial em Juazeiro do Norte, no Ceará. Temos também uma filial em Teresina, uma filial em São Luís do Maranhão. E agora, a gente abriu uma filial em Pernambuco. E também estamos fazendo um trabalho também na Paraíba. Então, o nosso objetivo é alcançar todo o Nordeste. Você é paulista ou tem algo a ver com o Nordeste? Não, eu sou paulistano da capital. Paulistano. E aos 13 anos, eu me mudei para o interior de São Paulo, na cidade de Sertãozinho. Ao lado de Ribeirão Preto. Sertãozinho lá do interior, não é, de São Paulo? Onde tem um amigo lá que fazia as máquinas de sorvete e que lhe estimulou a entrar nesse ramo. É isso? Verdade. Esse meu amigo, ele vendia a máquina para sorvete e disse que o Ceará era um bom comprador de máquina. E que todo ano, os empresários aqui da região, né, dobravam o tamanho de máquina e não dava conta de vender sorvete. E numa dessas entregas de máquina, né, eu vim aqui para o Ceará com ele, né, chegamos aqui no domingo, na quarta-feira, nós fomos instalar a máquina e eu virei sócio da empresa. Então, onde nós tínhamos vendido a máquina, fizemos uma sociedade, depois de três dias, sem conhecer a pessoa. A sociedade durou três anos e meio, né, e foi muito boa, foi muito positivo o mercado. Tanto que, quando eu vendi, eu fui convidado para ser sócio, primeiramente, da Prost, mas aí eu decidi, depois de 90 dias, comprar 100%. Qual foi, inclusive, aproveitando, Edgar, bom dia, Yuri aqui falando, qual foi o cenário que você encontrou, né? A Prost hoje é uma das principais empresas de sorvetes, mas qual foi o cenário? Era uma empresa, vamos dizer assim, pequena, mais local realmente, precisou de muito investimento? Com certeza. A Prost, ela só vendia aqui na região da capital, né, até Itapipoca, e eu comecei a fazer investimento, né, a minha empresa em São Paulo, eu dei uma virada também, na época, eu fui lá, vendi todos os pontos para os meus concorrentes, e investi mais na Prost. E nisso, nós já abrimos a filial em Juazeiro, né, começamos a fazer a região do interior, né, porque muito supermercado tinha loja no interior, então havia necessidade de fazer entrega lá. O Lagoa, por exemplo, já tinha loja em Juazeiro, o São Luís também, então a gente tinha que fornecer para isso lá. Então, começamos a trabalhar essas regiões. E nisso, né, apareceu também a oportunidade da Marujinho, né, então em 2008 nós compramos a Marujinho, né, foi uma sociedade, depois eu comprei 100%, e nisso aumentou o leque de produtos, o leque região, né, para a venda de produtos sorvetes. Engraçado, você falou Marujinho aqui, eu lembrei da minha época de colégio, né, a cara dos estudantes é o Marujinho na porta da escola. Então, Sanchi, quando sua mãe tinha a empresa de... A Esquilo, né, o nome da empresa lá do sertãozinho, você começou a trabalhar também vendendo cascão. Explica para o ouvinte o que é o cascão. O cascão é aquela casquinha grande que a gente vende hoje nas sorveterias, né, nós estamos falando em 1990, na época a gente não fabricava sorvete, né, e eu comprava e revendia sorvete, uma sorveteria local, chamada Cremoso, e um sorvete muito bom. E como eu estudava em Barreto, eu vi uma oportunidade de negócio no cascão, e aí eu comecei a fabricar cascão. Achei a máquina lá no Paraná, nas listas amarelas, né, então fui lá, comprei a máquina e fiz um negócio com o meu fornecedor de sorvete. Ó, eu vou fabricar cascão e você compra o meu cascão e eu compro o seu sorvete. A parceria foi feita, mas chegou um tempo que ele começou a fabricar sorvete. Aí eu falei assim, ah, então, já que você não está comprando o meu cascão, eu vou fabricar sorvete. Então, assim, aí foi quando a gente começamos a fabricar o nosso sorvete, né, na época, a marca era esse quilo, porque era sorveteria por quilo. Nós fomos um dos primeiros sorveteria a fazer sorvete por quilo na região, né, não tinha nem chegado no Nordeste ainda, isso foi em 95, né, então, assim, fomos o pioneiro na região a sorvete por quilo. Interessante mesmo, interessante. Como é que foi a chegada à presidência do Sindic Sorvete? O sindicato existe desde quando? Ele existe desde 2006, né, e na época, em 2004, a gente já conversava, já os principais sorveteiros aqui, e em 2008, mais ou menos, foi que a gente registramos, o sindicato foi registrado. Desde então, ele funciona lá na FIEC, né, e nesse ano agora eu estou presidente do Sindic Sorvete. A gente vai ter um intervalinho bem rápido, é coisa rápida. Já, já voltamos conversando com esse entrevistado de hoje do Bora Conversar, que é o nosso Edgar Segantin Jr., responsável pela Frost e pelo Sindic Sorvete. Já, já, Edgar. Conversado de hoje, conversando exatamente sobre... Ele saiu da venda de ferro velho a montar uma fábrica de picolés, lá em Sertãozinho, junto com a família, e ver para Fortaleza o Edgar, que está conversando conosco nesse encontro muito agradável. Ô, Edgar, aqui a gente... Tem um ouvinte que mandou uma participação, vai? A Fátima, olha, com esse calor, um inferno para cada um, só para cada um, um quilo de sorvete seria ótimo. É só buscar, né? Eu estava também interessado em matar uma curiosidade, Edgar. Nós estamos falando de um assunto aqui muito interessante, que é o desperdício de alimentos. Na sua área, provavelmente não haja tanto desperdício, mas vocês trabalham com frutas também, e pode ser que aconteça. O Brasil desperdiça muito alimentos. Também no setor que você atua, há uma campanha para evitar o desperdício? Olha, a gente trabalha na cadeia de congelado, né? E quando você congela o alimento, ele tem vida longa. Então, o que acontece muitas vezes no desperdício, é quando falta realmente o frio, né? Quebra um caminhão na estrada, aí realmente você perde todo o produto. Mas, naturalmente, né? Trabalhamos com um pouco de frutas também, e nós beneficiamos as frutas, né? E assim, assim que a gente beneficia a fruta, a gente tem um processo de congelamento, e depois de congelado, ela se mantém a qualidade e não se perde. A dificuldade realmente é no transporte, né? Que quando falta, quebra o baú frigorífico, aí a gente perde o alimento, o produto. Aproveitando, só para... Você falou da questão das alimentações da fruta, como é que é feito justamente a compra desses produtos? São produtores locais, alguma associação? Compra do produtor lá do interior, do produtor, ou já é da revenda? A gente tem várias modalidades, tá? A gente compra de indústria já a polpa pronta, né? Já beneficiada. E também temos oportunidade, né? Principalmente da goiaba, que tem muito aqui na região, e limoeiro. A gente compra a goiaba e faz o empolpamento aqui na empresa, né? E é o pessoal pequeno, né? Familiar. Entendi. E a pandemia, hein? Como é que foi? A pandemia deve ter sido um desafio, foi um desafio para todos os empresários, né? Como é que foi para a Frost, né? Passar pela pandemia, questão dos funcionários, próprios investimentos, né? Perda de investimentos. A pandemia teve várias fases, né? Mas, assim, sobre a situação dos funcionários, tivemos que fazer aquela quarentena, né? Muitos funcionários realmente pegaram convite, faltaram do trabalho, mas a empresa, ela continuou funcionando, né? Conforme as leis na época, funcionando normalmente. Como era uma empresa de alimento, tinha prioridade. A situação da venda, os nossos picolés, por exemplo, que é vendido na praia, que é vendido no restaurante, esses estavam proibidos, fechados. Mas, a nossa venda é muito forte em supermercado. E os supermercados estavam abertos na época. Então, a gente teve condições de atender e tivemos um grande crescimento. Até porque também, na pandemia, o meu filho estava no Canadá. e a pandemia chegou primeiro lá. E quando ele estava lá, ele falou pra mim, papai, aqui está faltando tudo. Então, e eu, e como era março, e o nosso inverno é abril, normalmente eu estava muito estocado. E nós fizemos uma reunião anticrise aqui e decidimos dobrar os pedidos de produto. Então, quando tudo estava cancelando, e com essa informação que eu tinha do meu filho, que no Canadá todo o supermercado estava vazio, a gente viu que era uma oportunidade de a gente que não podia passar em branco. e aí eu dobrei as compras de matéria-prima. Isso foi um grande acerto, porque depois da pandemia, tudo faltou, tudo subiu, e a gente teve condições de abastecer o mercado duas vezes mais do que realmente era antes da pandemia. Você falou do seu filho agora, tem também a participação da família. Como é a participação da família na empresa? Obviamente você é jovem, mas já pensa nessa questão da sucessão, como é que está sendo trabalhado justamente a inclusão da família nos trabalhos? O meu filho, desde os 10 anos, eu sempre trouxe ele nas férias para trabalhar e ele sempre foi trabalhando em vários setores da empresa. Ele quis primeiro para ir para o financeiro, onde ele aprendeu a contar moeda. Então, estava querendo dinheiro. Mas assim, depois ele participou da logística, da venda, e hoje, há quatro anos, depois que ele voltou lá do Canadá, ficou seis meses lá, fazendo estágio, hoje ele trabalha comigo aqui, é meu braço direito, é o diretor executivo da empresa, não por ser meu filho, mas por realmente a capacidade que ele tem de desenvolvimento do negócio e também daquilo que ele aprendeu nesse ano todo, foi muito importante. Só mais uma pergunta, Donato, você falou dessa questão dos negócios, a gente falando de futuro também, trabalho da família, quais são as expectativas para 2024, expansão, investimentos, o que que 2024 aguarda aí para a Frost? O ano de 2023 não terminou ainda, nós estamos hoje com 71 lojas, vamos inaugurar mais 8 esse ano ainda, então, quer dizer, vamos fechar 78 ou 79 lojas ainda esse mês, em dezembro. É modelo de franquia? As expectativas são muito boas, a gente estima, estamos fazendo planejamento, mas assim, a gente está muito confiante no mercado, no nosso trabalho, da nossa marca, da aceitação do nosso produto em todo o Nordeste, e isso tem feito a gente ficar muito feliz e confiante. Essa expansão de lojas é modelo de franquia ou são todas próprias? Até agora são lojas próprias, nós estamos agora, a partir, faz um mês que a gente fizemos um trabalho de sócio-operador, então nós fechamos com sócio-operador na região de Sobral, que ele vai estar abrindo junto com a gente 20 lojas, e estamos fechando em outras áreas também, em outras regiões, Pernambuco, Juazeiro, e também na região leste das praias daqui do Ceará. Ok, Edgar Cagantini, muito obrigado pela sua participação, contando uma história de vida, de sucesso, acima de tudo, de superação. A gente parabeniza pelo seu trabalho, pelo empreendedorismo, e pela vocação em escolher o Ceará como realmente uma região que dá realmente sucesso e satisfação a você e a todos nós. Abraço. Eu que agradeço a todos vocês e a todos os ouvintes. Um bom dia. Bom dia. Ele é o presidente da Sorvete Frost e preside também o sindicato Sindicato de Sorvete. com o nosso Bora Conversar.